O que que é isso, gente? Ah, tá. Solta a pipa, solta a pipa. Ó, ó a coreografia. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu já tô namorando, porque olha, realmente... Gente, gente, hora da gente voltar com o nosso belo quadro. Fogo no saquinho. Tcharam! Nosso cenário agora todo modificado para o nosso fogo no saquinho. Muito bonito, muito tranquilo. Luane, eu vou te dar alguns emojis aqui. Tá ótimo. Vou te falar o que eles são. E aí, você vai lá e coloca no saquinho de quem você acha que merece aquele emoji, tá? Antes de tudo, preciso que você coloque sua foto preta e branca em cima da sua própria foto. Marcha fúnebre. Ai, gente, sério, me coloca de novo na casa, pelo amor de Deus. Todo mundo que cola foto fala isso. Eu dou os meus 10 mil da Stas que eu ganhei. Que é o único dinheiro que eu tenho até agora. Aê! Muito bem. Agora sim, vamos começar. Vamos começar... Ah, vamos começar com um tranquilo? Pode. Vamos começar com o mais legal. Mini querido ou mini querida. Alguém que você amou conviver, que você ficou muito, 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 muito feliz de estar junto. Mas poderia ser um maxi querido, mas fazem o que pedem. Queridinho, assim, ó. Ah! Aí tem o muito querido? Não, não tem. A gente já sabe quem são seus muito queridos. Essa aí é a pessoa que você conviveu ali e tá legal. Bacana, a pessoa é legal. Tá. Acabou que você não conheceu tão bem, mas... Pode ser o... É só quem tá na casa, né? Só quem tá com o saquinho. Tá bom. É... A Isabelle, ela tem o que eu falei, ela tem um coração bom. Eu não conheci tanto ela, sabe? Nos últimos dias, eu tive um pouco mais acesso a ela. E aí eu falei pra ela que eu consegui enxergar, de fato, o coração bom dela. E ela demonstra isso em tarefas, te ajudando. É... É uma boa pessoa. Ela é prestativa, sabe? Uma boa pessoa, exatamente. Pode colocar, então, aí no saquinho da Isabelle. Mais um, vamos lá. Boca de sacola, Anny. Quem é boca de sacola? Fala demais. Não sabe guardar...